A GLAIA LITERÁRIA APRESENTA 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 As duas cidades espanholas Há marcas que não estão Nas áreas badaladas e visitadas Por turistas Onde se vemos de modo explícitos Mesmo assim ainda há Funcionalidade dos serviços de transporte E conservação O que é mais visível A quem passa Um motorista em Madrimi disse Mais ou menos assim Acumulamos muita gordura E ainda temos a cidadania E isso não nos tiram Tão facilmente Música 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 Música